E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar aí pra vocês uma novidade, uma nova forma de fazer dinheiro aí que eu descobri. Eu já tinha percebido, né, que tinha uma maneira diferente aí. Eu acabei fazendo uns testes aqui e descobri como é que funciona. Bom, basicamente, a gente consegue, além de fazer as entregas de passageiro e de objetos, a gente consegue comprar materiais, levar até algumas fábricas. Só que daí a gente compra com o nosso dinheiro, vende pra elas e lucra em cima. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona na prática isso. Bom, eu vou abrir o mapa aqui. A gente vai começar vindo aqui na mina, né? No local aqui de exploração. Eu vou marcar aqui no mapa, ó. E agora a gente vai seguir aí o GPS e vamos lá pra fazer nossa compra aí, né? A gente vai comprar, no caso, areia. Vou pegar a direita aqui. É uma forma que rende bastante dinheiro. É acima, normalmente, do que é as entregas, né? Mas não é um dinheiro muito avassalador, né? Não é algo que vai estragar aí o roleplay, né? Mas pelos meus cálculos aí, eu ganho pelo menos o dobro ou o triplo, dependendo da entrega. Comparado aí as entregas padrão, né? Ah, peraí. Deixa eu só parar o carro rapidão aqui, que o menu do cara RP sumiu, né? É, pelo visto, deu uma bugada aqui. Vou ter que sair e entrar de novo no servidor. Beleza, já tô de volta aqui. Tivemos uns problemas técnicos aí, mas já foi resolvido, né? Bom, agora eu posso mostrar pra vocês aqui, ó. Tô com 26.300, né? Juntei uma grana em off aí. Pra gente poder dar mais uma tunada no nosso carro. Mas vamos primeiro mostrar aí a nova mecânica de fazer dinheiro. Só que eu vou ter que marcar de novo aqui no mapa, né? Porque saiu... É, na verdade, acho que não precisa nem marcar. Se eu não me engano, é ali na frente. É, mas aqui tem várias entradas, né? Vou ter que dar uma olhada aqui mesmo. Beleza, já marquei aqui. Agora sim, vamos seguir o GPS aí. Vamos lá buscar nossas matérias-primas. No caso, é uns sacos de areia, né? A gente vai passar aqui pelo posto, né? Mas eu não vou abastecer o carro agora. Essa gasolina ainda dá pra andar um bocado, né? Só vai servir pra carregar mais peso. E peso eu já vou carregar de sobra aí. Vocês vão ver que a única dificuldade de fazer esse tipo de trabalho é que o carro tem que tancar peso. Que o bichinho sofre. Outra coisa, eu tava dando uma pesquisada e parece que essa caixa aqui, a Beanbox, né? Ela realmente não carrega carga. Não sei o porquê disso deveria carregar, mas não é assim que funciona. Então vou ter que trocar ela por outro objeto depois. Talvez botar um caixote mesmo. Aí sim vai aumentar nosso cargo. Opa, deu um pulo aqui. Bom, e se eu não me engano, acho que é esse ponto aqui que eu pego a areia. Deixa eu dar uma olhada. É, aqui ó. Areia. No caso aqui aparece 40, né? Mas se eu mover aqui, ele vai pro máximo de 18. 18 é a quantidade de espaço que eu tenho aqui no meu carro pra carregar, né? 18 unidades de areia. Bom, eu precisei sair e entrar de novo no servidor, né? Porque sumiu de novo os menus. E aparentemente eu descobri o problema toda vez que eu abro o Word Editor, né? Acontece isso. Some o menu e não aparece. Mas agora já tá de volta aqui. Vamos parar aqui no ponto de missão então, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nessa caixinha aqui a gente tem o inventário do veículo. Aí eu abro essa outra janela aqui. Eu vou ter 18 slots, né? Então eu posso pegar aqui 18 unidades de areia. Bom, agora eu clico aqui, ó. Em Buie Max, né? Comprar tudo aí, ó. O carro dá aquela socada no chão. Olha aí o Chora Boy. E aqui aparece todas as unidades que a gente comprou de areia, né? Eu posso fechar aqui esse inventário já. Bom, e agora a nossa missão vai ser levar essa areia aqui pra uma outra fábrica, né? Eu vou até parar aqui. Puxar o freio de mão que se não o carro vai embora. Bom, e a gente vai levar na fábrica de vidro. Vamos transformar essa areia em vidro. Aí a gente abre o mapa aqui, ó. E se eu não me engano, fica aqui, ó. É, Float Glass. Essa aqui é a fábrica de vidro. A gente marca aqui e volta pro nosso carro, né? Bom, agora a nossa missão vai ser levar até lá, né? Isso se o nosso carro aguentar o peso. Mas aguenta, porque eu já fiz essa entrega antes. Mas sofre o bichinho. Só tem que cuidar pra não encostar em calçada ou coisas do tipo. Porque como o carro tá socado no chão, aí dá um preju grande, né? Vamos descer aqui de boa. Senão ele embala e vai embora. Ali embaixo, nessa cratera aqui, tem um outro ponto de missão ali que a gente pega cobre também, né? Depois a gente leva na metalúrgica pra fazer barras de cobre. E assim a gente vai transformando aquela matéria-prima em outras coisas, né? Ó, e agora como vocês podem ver, o carro virou uma xoxeira, né? Não anda nada. E pelos meus cálculos aí que eu tava vendo, nas entregas comum eu tava ganhando aí, tipo, de 300 a 600, mais ou menos. Com passageiro, às vezes chegava uns 800, 900. Raramente, dependia muito, né? Mas era mais ou menos essa base. E com esse tipo de entrega aqui, normalmente eu sempre pego ali entre 800 a 1000. É muito difícil vir menos que isso. Só que é aquela coisa, né? Esse carro aqui é um carro pequeno, ele tem pouco espaço de inventário. Se eu comprar um carro maior depois, muito provavelmente eu vou conseguir carregar mais coisas. Não sei se todos os carros têm o mesmo espaço de inventário, né? Mas eu acho que deve mudar aí de acordo com o tamanho do carro. Bom, e agora vamos acelerar aqui, né? Ainda ganhar um tempo. O servidor aí tá bem cheio, né? Tem 7 pessoas, mais eu. Eu dei uma aumentada aí também no brilho do jogo, né? Vocês podem ver que quando o sol bate em algumas partes brancas, chega a dar uma reflexão. Tipo, agora acho que ficou até meio forte, né? Eu vou mudar isso depois. Só não vou fazer agora, porque senão vou ter que sair e entrar de novo no jogo. Ah, o cara tá esperando. Senão tá fechado ali pra ele e ele tá esperando. Bom, tamo chegando aqui já na fábrica de vidro, né? Fica aqui na esquerda. Ó, vamos entrar aqui. Bom, e basicamente a gente tem que vir aqui no ponto amarelo. A gente para aqui. A gente abre o nosso inventário. A gente clica aqui na areia, né? Que a gente pode vender. Aí vai abrir a outra opção aqui de vender, ó. Aí eu boto vender tudo. Ó, o carro já levantou. Eu ganhei minha grana, né? No caso, quando eu comprei, eu gastei R$2,667. E agora eu ganhei R$3,371. Deu mais ou menos aí uns R$600, né? É que o preço também varia aí de acordo com o tempo, pelo que eu vi. Porque eu já fiz uma entrega aí de gasolina que em um horário tava um preço e no outro horário tava outro. Esse aqui a gente acabou dando azar, né? A gente pegou aí um lucro não muito grande. Mas agora eu posso voltar aqui nesse ponto. E agora eu posso comprar vidro, né? Eu venho aqui, seleciono 18, compro o máximo que eu posso. O carro dá uma rebaixada de novo, né? Só que dessa vez ele não fica tão pesado que nem antes. Porque o vidro pesa menos, aparentemente. É, na verdade eu acho que eu retiro, né? Ele ficou socadão. Parece até que o vidro tá pesando, é mais. Cada unidade é 45 quilos. Eu peguei 18. 45 quilos vezes 18. Se não me engano, a areia acho que era 40 quilos. É, realmente. Agora tá mais pesado, eu acho. Bom, e agora a nossa entrega aí vai ser na loja de brinquedos, né? Não me pergunte porque que eles usam um vidro num brinquedo, mas enfim. Se eu não me engano é aqui. Isso mesmo. A gente marca aqui no mapa. E agora vamos lá entregar esses vidros aqui. Fritando pneu. Ainda planejo também dar uma tunada aqui no carro nesse vídeo. Ó, normalmente sobe de boa aqui de segunda. Vou ter que descer uma primeira porque a segunda não deu conta. Realmente aí o peso dá toda a diferença, né? Aqui a gente vai pegar a direita, né? Dar uma diminuída. Pegar direitinho aqui. Que agora a gente vai andar lá no meio do matagal, né? Vamos subir a lomba aí. Subir a serra. Vamos ver se o lucro vai ser bom dessa vez. Eu paguei R$2.300 aí em 9 unidades de vidro. É, eu também não expliquei isso, né? Que algumas unidades pode pegar mais de um espaço no inventário do carro. No caso aqui eu peguei 9. Então como eu tenho 18 espaços, deu 2 espaços pra cada unidade. Tem que cuidar disso também, né? Mas vamos ver aí se o lucro vai ser melhor dessa vez. A gente consegue também ver pelo menu quando chega no ponto amarelo. Quanto que tá valendo ali pra vender. E tem várias outras matérias-prima aí que a gente pode comprar, né? Isso aqui é só uma das rotas que eu tô mostrando pra vocês. Mas tem várias outras, inclusive em outros mapas. Bom, vamos diminuir aqui. Vamos passar devagarzinho, né? Porque o carro tá meio tourado aqui. Na verdade eu tinha que ter entrado um pouquinho antes ali. Se não, aqui eu vou bater na árvore. Vou dar uma ré aqui. Subir aqui, ó. Tem um buraco aqui. Aí. Aqui é uma empresa, né? Que fabrica brinquedos. Aqui a gente consegue ver, ó. 2 quilos por item. Ah não, aqui é os brinquedos, né? É aqui embaixo, ó. Vidro. Aqui a gente pode vender o vidro aí a 377 na unidade. No caso eu seleciono aqui. Vendo tudo. Ganho meu dinheiro, né? É 339. Ó, nesse caso aqui eu ganhei mil pilas. Ganhei mil pilas de dinheiro. Então valeu a pena essa entrega. Agora eu vou pegar aqui os brinquedos, né? 2 quilos por item. Só que ele ocupa 3 slots dentro do carro. Deve ser uma caixa meio grande. Vamos comprar aí o máximo que dá. E agora vocês podem ver que o carro nem mexeu, né? É bem mais leve. E agora eu vou lá vender. E aonde que a gente vende aí os brinquedos? Obviamente que é no shopping, né? Vamos botar a primeira aqui e vamos lá. Eu sei mais ou menos onde é que é. Mas eu vou marcar aqui só pra ter certeza. A gente pode se guiar também por esse menu aqui na esquerda, né? No caso eu clico aqui no shopping. Aí eu já tô vendo que é aqui, ó. Aí eu marco aqui. E agora é só a gente ir lá levar. Vamos ver se os brinquedos aí vai ultrapassar o preço do vidro. É, e não necessariamente a gente precisa também tá carregando areia, né? Pode fazer só o carregamento aí do vidro. Mas aí vai ficar naquele vai e vem, vai e vem, né? Se quiser aproveitar mais aí o caminho que tá fazendo, dá pra pegar a rota inteira. Que é o caso que eu tô fazendo aqui. Começa com areia e termina indo lá no shopping vender os brinquedos, né? Faz todo o trajeto aí. Bom, vamos pegar a esquerda aqui. Vamos passar aqui no pedágio rasgando, né? Tá aberto mesmo. Eita que o brilho tá pegando. Agora vamos subir aqui pela rodovia. Vamos botar uma quarta. O carrinho tá meio chocheiras ainda, né? Ó, agora a gente vai descer aí. Tendo quase chegando já. Até que essa rota aqui é tudo meio perto, né? Opa, opa, opa. Tirei o pé aqui, dei uma aliviada. Bom, agora a gente vai continuar por aqui. Achei que a gente ia pegar a direita. Deixa eu dar uma diminuída. Esse pneuzinho careca aqui é meio resbaladio, né? Bom, aqui pelo visto a gente vai pegar a esquerda. É, é aqui mesmo. Aqui a gente faz a entrega pro shopping, né? Depois eles botam na loja aí pra vender. Vamos clicar aqui. E vamos vender tudo aí pra ver nosso lucro. É, eu gastei 2.700 e ganhei 3.600. Foi quase mil pilas de lucro, né? Então, valeu a pena também essa entrega aqui. Bom, e como eu já tenho uma oficina aqui do lado, já vamos passar nela então. Já veio a calhar, né? Deixa eu parar aqui no canto pra não atrapalhar os outros. E vamos começar então a dar mais uma melhorada no nosso carro. Tem bastante peças ainda pra mim comprar. Bom, vamos começar aqui com esse front facia, né? Que se eu não me engano é a parte aqui, a gradezinha. Aqui eu vou colocar do mesmo modelo que eu já tava usando, que é o Series 2. Aí, ó. Já temos uma gradezinha aqui. Agora a gente tem aqui o hair facia, que é a parte de trás. Esse aqui eu vou colocar na cor do carro, né? Só que antes vamos colocar aqui os valores que eu já me esqueci. Pronto, agora sim eu consigo ver o custo aí. Hair facia, 300 conto, né? Vamos botar aqui da cor do carro. Aí, ó. Apareceu aqui o covet. O capô. Eu vou colocar a versão turbo, 275 conto. Aí, ó. Capôzão bonito. Tem uma ventilação aqui na frente, né? Dá uma refrigerada. Esse side skirts aqui, se eu não me engano, acho que é a lateral. Deixa eu ver. Vou botar esse de 70 conto aqui. É isso mesmo. É a lateral aqui de baixo, né? É tipo uma saiazinha. Vamos colocar aqui o skid plate, 600 conto. Mas isso aqui é muito útil. Ele fica aqui, ó. Na parte de baixo do motor. Serve pra proteger aí de pancadas por baixo, né? E como é um carro bem baixo, isso aqui ajuda bastante. Deixa eu fechar aqui o inventário. E eu vou abrir aqui pra ver o meu dinheiro, né? Sumindo. Tamo com 27 mil. Não vi quanto que eu tava antes. Deveria ser uns 28, 29 mil. Como vocês podem ver, dá uma grana até que boa fazer esse tipo de entrega, né? Eita, passou um carrão acelerando aí. Esse front strut base aqui. Brace, né? Deixa eu ver o que é que eu não me lembro. Só sei que eu anotei aqui. Ah, tá. Isso aqui é aquela barra antitorção, né? Que a gente coloca no carro. Vamos colocar esse trim também. 235 conto. Essas... Esses plastiquinhos pretos aqui que ficam na lateral do carro, né? Bom, a gente pode colocar aqui também um neon no carro, né? Deixa eu ver. Acho que uma cor que ficaria da hora com a cor que eu tô pensando em botar seria um azul. Eita, é mil pilo agora que eu vi. Meio caro, né? Mas agora já foi. Vamos colocar aqui um GPSzinho também. 250 conto. Brake line lock. Não vou botar isso aqui. Não tem necessidade. Pelo menos não agora. Bom, aqui na frente do carro, no para-choque, eu acho que eu já coloquei todas as peças aí que precisava. Vamos dar uma olhada aqui no para-choque traseiro. É, eu também já coloquei. Nas portas também. Motor eu vou deixar pra depois. Ó, chegou um fuscão aí, ó. Do nadão. É, o cara foi embora. Só veio dar um kit aqui. Bom, aqui a gente tem a lateral do carro, né? Eu posso colocar aqui um repetidor de sinal. No caso do pisca, é 235 conto. Fica aqui do ladinho, ó. Aí se eu ligar o pisca, ele pisca do lado também. Interessante. Colocar do outro lado também. Ó, e ainda me sobrou 25 mil. Tá rendendo a grana, né? Só que toda vez que eu falo isso, começa a descer rápido o dinheiro. Ah, deixa eu ver. Aqui no capô, faltou a logo do carro, né? E bicho. Vamos colocar aqui a logozinha. Ó, daí fica aqui a bolinha na frente. Só um detalhezinho, né? Agora o interior do carro. No fim das contas, eu deixei aqui pra mudar junto com vocês, né? Vamos entrar aqui no carro. Vamos jogar aqui pro lado esquerdo, né? Left Hand Drive. 280 conto. Bom, e agora tem algumas coisas que a gente pode alterar aqui. Em acessórios, a gente pode colocar equipamento de polícia, né? Mas o nosso carro aí não vai ser uma viatura. Pelo menos não por enquanto. Os pedais aqui a gente pode mudar também, né? Tem o manual, tem o race e tem do automático. Mas eu vou deixar o manual aí por enquanto. O banco aqui já tá esportivo do meu lado, né? Do passageiro ali tá o normal. Até não sei se eu não vou arrancar esses bancos depois. Carregar mais coisa aí, vai saber. Acho que eu vou mudar esse volantezão também. Vou botar aqui, ó. Versão esportiva, 350 conto. Ah, bem melhor esse aqui, ó. Pretinho. E o carro aí tá no interior cinza, né? Vou deixar ele por enquanto nessa cor. Talvez depois eu troque aí. A gente tem algumas outras opções de cores, né? Depois eu dou uma olhada. Medidores. Aqui a gente tá com a versão imperial, né? Vou botar em metric. 280 conto aqui pra trocar o painel. Caraca. Meio caro. Vamos botar aqui um reloginho de turbo, né? 280 conto também. O reloginho fica aqui, ó. Na direita. Bom, por enquanto no teto do carro aí eu não vou mexer em nada. Suspensão frontal. Vamos dar uma olhada. Vamos vir aqui pra fora. Já tá aí com os amortecedores esportivo, né? Eu vou botar aqui um sway bar. Vou botar o esportivo. Aqui na roda... Deixa eu dar uma olhada. Acho que eu vou botar essa roda aqui, ó. Aro 15, tala 7, Wagon RS. 650 conto. Ah, é uma rodinha da hora. Não combina com essa cor do carro, né? Mas é uma rodinha show. O pneu tá aí um esportivo, né? Mas dá pra gente botar um race depois. Por enquanto eu vou deixar esse esportivo aí que já veio. Eu não gasto mais dinheiro com isso. Tenho 21 mil sobrando aí. Depois eu mexo nisso. Bom, e agora vamos dar uma olhada aqui na suspensão traseira, né? Botar um sway bar esportivo também nesse carro aqui. Lembrando aí que a proposta do carro vai ser um pouco esportivo. Mas não vai ser de corrida, né? E aqui na roda também eu vou colocar a mesma da frente. Aro 15, tala 7, Wagon RS. 650 conto. Aí, beleza. Já tá de sapatinho novo o carro, né? Bom, e outra modificação que faltou aí foi só no vidro aqui da frente, né? No para-brisa. Vamos colocar aqui um Sunstrip. Que é um quebra-sol. Pronto. Agora sim, ó. Agora eu vou salvar tudo que eu fiz aí antes que o servidor vai de base, né? Pronto. Salvei, senão eu ia ter que fazer tudo de novo depois. E agora vamos alterar aí a cor do carro. Bom, a ideia que eu tenho é fazer um carro branco. Caraca, mas brilha esse carro? Eita, poxa. E o preto? É, o preto não brilha tanto não, hein? Bom, mas vamos fazer o branco pelo menos aí só pra ver como é que fica. A cromação eu vou botar 70. O metálico aí vai ser uns 20. Caraca, fica mais brilhoso, né? A aspereza vai ser 20 também. Vai ficar meio reflexivo o carro, né? Fica bonitão o metálico. Bom, e a aspereza da camada limpa eu vou deixar em zero aqui. Vai ficar esse branco aqui, ó. É, aqui não é uma posição muito boa, mas o carro fica com reflexo legal. Bom, e eu vou mudar a cor aqui também dessa bean box, né? Vamos botar aqui um verginho nela. Aí, ó. Esse verdinho ficou da hora. Ó, vai aparecer um cara do meu lado aqui. E basicamente é isso, né? Temos uma cara nova pro carro. Mas aí, pessoal, o que vocês acham? Deixo ele branco ou coloco ele preto? Olha aí como é que ficou preto, ó. Eu acho que pelo menos por agora eu vou ficar com ele preto, né? Porque tá brilhando demais aquele branco lá. Vou acabar cegando vocês. Bom, e é isso, né? Eu vou deixar pra fazer o motor aí em um outro vídeo. Já gastei bastante dinheiro nesse aqui, né? Senão vai ficar gigantesco o vídeo também. Mas olha só. Ficou da hora o carro. Parar aqui no sol, ó. Olha aí que da hora. Ah, e detalhe. Tem que esperar ficar de noite, né? Pra mostrar pra vocês. Mas agora tem o neonzão, ó. De dia não aparece muito, mas de noite isso aqui brilha pra caramba. E vamos curtir um pouco o visual do carro aí. Fazendo mais uma entrega, né? Aproveitando que eu tô aqui, eu vou vir buscar um pouco de gasolina. E eu vou levar lá pro posto de combustível. Aí a gente vê quanto que tá valendo a gasolina aí. E se a gente vai ganhar mais uma grana. É, eu vou ter que parar aqui no canto e dar uma atualizada, né? Entrou bastante jogador novo aí. Tem a manete ali toda esbagaiada. Bom, agora sim. Vamos seguir aqui o GPS. Vamos lá buscar uma gasolina. O motorzinho continua fraco, mas pelo menos o carro tá bonito, né? Vamos andar um pouco aqui na câmera de dentro também. Caraca, esse pisca-pisca aqui da sombra até me deixa meio tonto. Deixa eu ligar o farol aqui. A gente vai entrar no túnel. É, aqui a gente vai pela esquerda. A gente já tava bem pertinho aqui do petrolífero, né? Deixa eu diminuir aqui. Vou ligar o pisca aqui. Vamos entrar à direita. Ó, a gente vai buscar a gasolina aqui. Vamos ver. Tá custando aí 131, né? A unidade é 5 quilos. Vamos comprar o máximo que der. Não rebaixou tanto o carro, né? Não é tão pesado. Bom, e agora vamos lá fazer entrega em algum posto de gasolina. Pode ser qualquer um, né? Não tem um exato. Vou voltar aqui por onde eu vim. E vamos acelerar tudo que dá agora. Anteriorzinho do carro, né? Agora todo montado. Só vamos olhar pra frente pra não bater e já estragar ele. Que agora eu tô guardando dinheiro aí pra tunar a parte mecânica, né? Botar um motorzinho show nele. Botar um turbinho também. É, uma coisa que eu esqueci de fazer só foi dar uma enchida nos pneus, né? Porque como às vezes a gente carrega muito peso no carro, o pneu tem que tá mais cheio. Senão a gente fura ele aí facilmente. Bom, vamos diminuir aqui. Pegar aqui a direita. E agora é só descer. Tem um posto aqui na frente e tem outro um pouco mais lá na frente. Eu vou dar uma olhada nos dois pra ver qual que tá com o melhor preço aí, né? Aí eu vou decidir aí qual que eu vou vender. Bom, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto é que eles estão pagando aqui. Ó, nesse daqui tá 170. Vamos lá no outro dar uma olhada. Ó, o caminhonete tá aí na oficina, ó. E eu já tô chegando aqui no posto. Deixa eu entrar por esse lado aqui, ó. Não é o lado certo, mas tá bom. E vamos ver quanto que esse aqui tá pagando. 176. É, esse aqui tá pagando um pouco mais. Então eu vou vender aqui. Vamos vender tudo. Aí. Deixa eu ver quanto que deu. 2390. Deu uns 800 pila mais ou menos, né? Deu uma graninha boa. Deixa eu dar uma ré aqui. Depois é que dá uma abastecida no carro também, né? Eu tô ficando com pouca gasolina. Depois que eu turbinar ele aí, nem se fala então. Bom, eu vou parar aqui do ladinho. Só pra mim não ficar pagando aí o respawn. Que eu vou ter que sair pra arrumar um pouco do brilho do jogo. E caraca, olha essa pintura da caminhonete. Isso que eu chamo de reflexivo. Olha lá, parece um espelho. E bom pessoal, é com o ronco do motor dessa caminhonete aí então que eu vou finalizar esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho